Música Oi amigos! Enfim chegou uma atualização muito esperada. Mas muitas vezes a expectativa é bem maior que a realidade. Então, vamos ver direitinho. Casa de Praia e Armadura de Fênix. Já estavam à venda desde a última atualização. Ovomania. Tem uns mascotes legais. E é divertido ter os ovos antes e os mascotes depois. Carnaval fora de época. Sempre tem novidades. Fiquem atentos. Afinal ainda vão chegar mais itens legais nele. Os brinquedos chegaram no Brasil. Já tinham nas importadoras. Espero que agora estejam mais baratos. Os leões vão sair de viagem. Boa viagem pra eles. Os golfinhos vão voltar. Que bom! Acho os mais bonitos do reino marinho. Oficina do Graão. Vale a pena passar tempo aqui. Dá para conseguir ótimos itens. E os itens encontrados são acumulativos. Legal! Tubarões mascote. São bonitinhos também. Conjunto de faroeste. Tá fazendo maior sucesso. Tá cheio de jammer comprando para brincar de bandido. Acertou a Jota. E finalmente a parte mais importante. A chegada do coyote. Bom. Vou dizer o que eu achei. Não sei vocês. São bonitinhos sim. Mas eu esperava bem mais deles. Achei que seriam mais parecidos com os lobos do Ártico. Sem o problema que os lobos do Ártico têm. De esconder as roupas por baixo da pelagem. Aqui nem dá para ver o novo colete no lobo do Ártico. Mas no coyote dá perfeitamente. O que fariam com que os coyotes se tornassem os preferidos entre os membros. Mas agora que chegou. Dá para ver que é só mais um bichinho como outros. Que não vão tomar o reinado dos lobos do Ártico. Poderia ao menos ter sido para todos né a Jota. Bom. Pelo menos. No carnaval fora de época. E na oficina do Graon tem itens bons para todos. E não só para membros. Porque o restante da atualização foi só para membros. Isso é o que eu vi. No mais. Beijinhos a todos. Um ótimo dia. E tchau. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e beijinhos.